Quem é bom de samba lá no Leblon Senta na mesa e puxa o tom E o samba sai do guardanapo no meio do basmato O Leblon da zona sul é a nova vida de Isabel Um e esse guardanapo de papel E o samba sai com jeitos de noel Mas o Leblon também tem papo de intelectuais Poetas consagrados, escritores e reais O Paulo me descalma de mim e os filhos de morais Me lavou de ar e só de futebol pela calçada de chinelo Encontro logo carigado de estatal De fora em pandemia vivendo o Leblon Quem é bom de samba lá no Leblon Senta na mesa e puxa o tom E o samba sai do guardanapo no meio do basmato O Leblon da zona sul é a nova vida de Isabel Um tom e esse guardanapo de papel E o samba sai com jeitos de noel Mas o Leblon também tem papo de intelectuais Poetas consagrados, escritores e reais O Paulo me descalma de mim e os filhos de morais Me lavou de ar e só de futebol pela calçada de chinelo Encontro logo carigado de estatal De fora em pandemia vivendo o Leblon Me lavou de ar e só de futebol pela calçada de chinelo Me lavou de ar e só de futebol pela calçada de chinelo Que mora em pandemia vivendo o Leblon Porque o Leblon é muito bom Essayam a ter a certa forma No teico Uma bunda evitar o leit them남 Não возможность O Leblon-deco O Leblon Que mora em mal Que mora emander E assim